Bom, então até aqui a gente viu os conceitos básicos para o desenvolvimento de um chatbot. Depois foi mostrado para vocês como é que se pode criar um novo chatbot no Dialogflow, assim como uma nova intenção de fala. E no último vídeo nós mostramos como é que pode ser desenvolvida uma intenção de fala complexa, onde envolve diferentes turnos conversacionais. Mas até agora a gente não fez a integração do nosso chatbot com uma base de dados para de fato salvar as informações que podem ser geradas a partir da interação entre humano e máquina. Então, por exemplo, nós desenvolvemos aqui uma intenção de fala para o pedido de uma pizza. Então aqui nós definimos as frases de treinamento, certo? As possíveis verbalizações para a qual o usuário entra em contato com esse chatbot quando ele tiver como desejo ou intenção de fala fazer o pedido de uma pizza. Nós extraímos as informações necessárias para que esse pedido seja efetuado e nós definimos aqui uma resposta padrão, mas até então a gente não salvou essa informação do pedido numa base de dados que poderia ser da pizzaria. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Para que essas informações possam ser salvas ou para que a gente possa integrar o nosso chatbot com uma base de dados externa, existe a feature do Dialogflow chamada de Fulfillment. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que pode ser desenvolvido um servidor utilizando a ferramenta Flask do Python e como é que a gente pode fazer a integração desse servidor com o Dialogflow para que seja recebida a informação de uma determinada intenção de fala como o pedido de uma pizza para que essa informação possa ser salva. Então o Flask é uma livraria do Python que permite que sejam desenvolvidos servidores nessa linguagem de programação de uma maneira muito simples. A sintaxe gira em torno disso aqui, como vocês podem ver. Então aqui, por exemplo, no endereço barra é criada uma função, um serviço web que sempre quando contatado ele devolve o texto Hello World como Olá Mundo, ok? Então aqui nessa aula a gente vai seguir um servidor que eu pré-criei e ele está disponível na minha página do GitHub, no projeto Dialogflow que vocês podem ter acesso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui é definido um script Python, que é o main, que eu vou acessar aqui. Então ele é um script bem simples. Então agora eu vou clonar esse repositório e eu vou mostrar como é que ele pode ser integrado ao Dialogflow. Então aqui eu estou no terminal da minha máquina, vou fazer um git clone. Vou colocar aqui o endereço do repositório, certo? Para baixar aquele template que eu já pré-criei para essa aula. E aqui ele foi pré-criado. Eu vou abrir ele utilizando PyCharm, que é uma IDE para desenvolvimento de software em Python. Então aqui eu estou com o TintelJ aberto. Eu vou importar aquele projeto. Então eu vou na pasta onde ele se encontra. Vou abri-lo. E aqui o projeto está aberto no PyCharm. Então eu vou acessar aqui o main.py. Então esse aqui é um servidor bem simples. Basicamente eu defino um endereço aqui no barra, um método de post. Lembrando que essa aula é um pouco mais técnica, tá? Ela envolve um certo conhecimento em Python. Então para quem ainda não tem, vocês podem assistir no meu canal as aulas de introdução à linguagem Python, para ficar mais claro. Mas para aqueles que conhecem, basicamente então, o que eu vou fazer é acessar a informação que está vindo do chatbot e aqui eu vou imprimir ela na tela para a gente ver a informação que chegou. Então eu vou colocar esse servidor para funcionar. Eu vou acessar aqui o terminal. Tem também um arquivo nesse repositório que é o Requirements. E ele basicamente define as livrarias que eu preciso instalar. Então aqui primeiramente eu vou fazer um pip. install.rrequirements. Ele vai instalar tudo o que tem para instalar. E agora que eu instalei, eu vou colocar esse servidor para rodar. Eu vou fazer um export.flask.app. main.py E aí eu vou fazer um flask.run. E esse servidor está rodando localmente na minha máquina, na porta 5000. Mas agora eu preciso transformar a minha máquina em um servidor, porque até então está rodando localmente. Então uma forma de fazer isso é usar uma ferramenta chamada ngrok, que eu vou mostrar agora para vocês. Então essa é a ferramenta ngrok. Essa é uma forma de transformar a máquina local de vocês em um servidor para teste. Então agora eu vou fazer o download dessa ferramenta. Ela aponta aqui para mim, tá? Então eu vou fazer download para o meu sistema operacional. Então aqui eu baixei o ngrok na pasta do projeto. Vou dar dois cliques aqui para descomprimir. Então aqui está disponível. Então agora o que eu vou fazer, eu vou rodar essa ferramenta para transformar o meu computador num servidor na porta 5000, que é a porta onde está rodando o meu servidor flask. Só para descrever aqui, como vocês podem ver, o meu servidor está rodando localmente na porta 5000. Então agora o que eu vou fazer é transformar a máquina onde eu estou rodando esse serviço num servidor. Estou aqui no terminal, vou acessar a pasta do Dialogflow. Se eu dar um ls, vocês vão ver o ngrok aqui, certo? Que é a ferramenta que eu preciso rodar. Vou fazer um ponto barra, ngrok. Vou fazer um http 5000. Então agora ele vai transformar a minha máquina num servidor na porta 5000 e vai me gerar uma URL que eu posso dar como entrada para o Dialogflow. Aqui ele gerou, certo? Uma URL, HTTPS. Então eu vou passar essa URL para o Dialogflow para que faça a integração do meu chatbot com o servidor que eu estou rodando localmente na minha máquina. Então aqui agora eu estou no Dialogflow. Então o que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Fulfillment. E aqui eu vou criar um webhook, que é um servidor. Então eu vou habilitá-lo e vou passar a URL que eu defini. Lembrando que eu vou passar o barra. Porque até então eu defini o meu serviço no endereço barra, como vocês podem ver aqui no PyChart. Então o serviço está disponível no barra. Então eu vou dar um save. E agora eu preciso definir quais as intenções que elas vão ser integradas ao meu servidor ao final delas. Então se eu vim aqui para as intenções, eu tenho o pizza pedido, certo? Que é a hora que a pessoa faz um pedido. Caso ela diga não, eu me desculpo. Falo para ela tentar acertar novamente o pedido dela. Mas caso ela confirme que aquela é o nome dela e o sabor de pizza que ela quer, ela fala sim. Então eu vou conectar essa intenção de fala ao servidor. Para que eu possa armazenar aquela informação na minha base de dados. Então eu vou clicar aqui. Aí se eu vim aqui embaixo, vai ter a aba Fulfillment. E o que eu vou fazer aqui é habilitar o webhook para essa intenção de fala. Então habilitei, salvei. Lembrando que o meu servidor, o que ele vai fazer é receber os dados e ele vai imprimir na tela. Então vai aparecer aqui. Então vamos testar agora. Vou falar um olá para a máquina. Ela vai me responder com um olá. Aí vamos supor que eu fale, quero fazer e pedir. Ela vai me perguntar qual é o seu nome, que é uma informação obrigatória, como nós definimos. Vou falar Tiago. Ela vai falar qual o sabor de pizza você deseja. Eu vou falar napolitano. Aí vai dar aquela mensagem, né? Muito obrigado, Tiago. Você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor napolitano, certo? Agora se eu responder não, ela vai cair naquele intent no, certo? Se eu responder sim, vai cair aqui. O sistema vai responder, ok, seu pedido está sendo preparado e ele vai conectar toda a informação que foi gerada até agora e ele vai mandar para o meu serviço web. Então eu vou falar aqui um certo, certo? Que é uma das frases de treinamento que a gente definiu. Então certo. Aí ele fala, ok, seu pedido está sendo preparado. E se eu vir aqui, você vai ver que a informação foi impressa na tela. Esse serviço, ele recebeu os dados do chatbot. Então vamos explorar os dados que foram recebidos agora com mais detalhes. Então aqui está toda a informação que o Dialogflow ele mandou para o servidor. Então ele mandou, por exemplo, um identificador da resposta e ele mandou algumas informações sobre aquela intenção específica. Então aqui, por exemplo, foi a resposta que o usuário deu, certo? Que a minha foi certa. Ele mostra qual foi o intent que foi acionado, que é o pizza pedido sim, certo? Foi aceito. Aqui, fulfillment text, foi a resposta que foi mandada. De volta para o usuário. E aqui tem algumas informações sobre os contextos passados, certo? Das intenções de fala passada. Então aqui a gente pode ver que antes foi o pizza pedido follow-up, onde como parâmetros foi extraído o sabor da pizza e o nome da pessoa que está pedindo. E aqui o intent, onde a gente se encontra, né? Que é o pizza pedido yes. E a partir de agora que eu tenho essa informação do servidor, eu posso modificar qualquer uma dessas informações. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é mudar o texto. Então aqui está falando, ok, seu pedido está sendo preparado. Então vamos supor que eu queira mudar para confirmado. Seu pedido está sendo preparado. Então basicamente o que eu tenho que fazer, eu venho aqui, eu chamo o data, certo? Que é a variável onde está salvo. E eu chamo esse atributo fulfillment text e eu modifico aqui. Então eu vou falar confirmado. Seu pedido está sendo preparado. E aqui eu mando os dados de volta. Então aqui eu vou reiniciar meu servidor e a gente vai testar novamente lá para ver se vai chegar essa resposta. Ao invés de ok, chega confirmado. Então aqui agora eu vou testar com voz. Vamos ver. Olá, meu nome é Tiago. Eu queria fazer o pedido de uma pizza de mussarela. Então aqui ele reconheceu partes de, certo? Ele fala Tiago, eu queria fazer o pedido de uma pizza de mussarela. Ele não reconheceu Tiago como nome. Ele recebeu o sabor. Então aqui eu vou digitar meu nome, Tiago. Aí ele fala muito obrigado. Eu gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor mussarela, certo? Eu vou falar agora sim. Então aqui ele modificou. Vocês podem ver. Confirmado. Seu pedido está sendo preparado. Então outra coisa que a gente pode fazer é armazenar a informação dos pedidos. Então vamos supor que eu criei aqui uma lista chamada pedidos em Python e agora eu vou extrair a informação dos parâmetros. Então eu vou acessar o contexto anterior, certo? Que é onde essa informação está disponível. Output context. Os contextos. Aí para cada contexto eu vou ver aquele, certo? Então aqui estão os contextos disponíveis. Onde estão os parâmetros? É no contexto pizza pedido follow-up. Então eu vou ver aqui. Aquele contexto cujo nome inclua pizza pedido follow-up, certo? Context name. Caso inclua, eu vou extrair aqui os parâmetros. Então os parâmetros estão disponíveis no context parameters. Como está aqui, parameters. Então eu vou extrair o sabor e o nome. Então, o sabor e o parâmetros. Sabor. O nome. Ele está disponível. Nome. Name. E aí eu vou salvar essa informação nos pedidos. Certo? Nome. E sabor. Então aqui, se vocês quisessem conectar ainda o Python com uma base de dados, essa informação poderia ser salva numa base de dados, mas aqui como a gente só está exemplificando, eu vou mostrar dessa forma, no Python mesmo. Então além de imprimir as datas e de mudar a informação, eu agora vou imprimir a lista de pedidos depois de cada confirmação de pedidos. Então vamos ver se funciona. Vou reiniciar. Então aqui no caso eu tenho que colocar Query Result. Tá? Output Context. Então vamos tentar rodando o servidor. Vamos colocar para testar no Google Assistant. Vamos lá. Vamos falar com o meu app de teste. Ok. Vamos baixar a versão de teste de meu app de teste. Oi. Eu vou falar, né? Quero fazer o pedido. Qual é o seu nome? Tiago. Qual sabor de pizza você deseja? Marguerita. Muito obrigado, Tiago. Você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor marguerita, certo? Sim. Confirmado. Seu pedido está sendo preparado. Certo. Ele modificou. Aí se a gente for ver, o pedido foi feito. Vocês veem aqui em pedido. Está funcionando. Então vamos fazer outro pedido para ver se vai ser armazenado aqui na lista que a gente está salvando. Vou colocar para falar com o meu app de teste. Baixando a versão de teste de meu app de teste. Olá. Eu vou falar. Quero fazer o pedido de uma pizza calabresa. Qual é o seu nome? Vou colocar aqui que meu nome agora é Maria. Muito obrigado, Maria. Você gostaria de fazer o pedido de uma pizza de sabor calabresa, certo? Sim. Confirmado. Seu pedido está sendo preparado. Se a gente for lá ver, está aqui. Então agora eu tenho dois pedidos. O do Tiago e depois o da Maria com sabor calabresa. Então é dessa maneira que se faz a integração do Dialogflow com o serviço web, com o servidor desenvolvido na linguagem de programação Python.